O Festival de Cinema de Cannes começou nesta terça-feira em meio à Batalha das Mulheres por mais espaço na indústria do cinema. A australiana Kate Blanchett preside o júri, que é integrado por quatro homens e quatro mulheres. Segundo a atriz, este equilíbrio vai mudar o foco da seleção dos melhores filmes. Para que aconteçam mudanças profundas, são necessárias ações específicas, não generalizações e discursos. É preciso prestar atenção à lacuna de gênero, à diversidade racial e à equidade e à forma como fazemos esse trabalho. Blanchett declarou que gostaria de ver mais projetos de mulheres. Apenas três diretoras estão na competição. A francesa Eva Ousson, a libanesa Nandine Labaki e a italiana Alice Hoffwater. A política também tomou seu lugar nas salas. Dois competidores não puderam ir por conta de problemas em seus países. O dissidente iraniano Jafar Panahi e o russo Kirill Serebrennikov, que está em prisão domiciliar por ter criticado Vladimir Putin. Este não é o prêmio Nobel da Paz. É a palma de ouro. Então temos uma função um pouco diferente. Mas sim, é terrível que dois cineastas não assistirão aos próprios filmes aqui com a gente. O filme Todos Lo Sabem, do iraniano Ashkar Farhari, abriu o festival e é o único em espanhol na competição este ano. Desde 2004, todos os filmes que abriram o festival eram em inglês ou francês. O filme Todos Lo Sabem, do iraniano Ashkar Farhari, abriu o festival e é o único em espanhol. Então, depois, o filme dos filmes, abriu o festival e é o único em espanhol.